Outro de alcançar ciclista Riba Cabo Verde. Um ciclista com pia fracturada era que era transportada para Poli e depois com um veículo a alcançar. Riba Cabo Verde. A ieri de uma hora de tarde, a lata surgiu um acidente, de menos com uma pessoa que era heredada. E não dava de um ciclista que era alcançada para um veículo. Devine o choque, o ciclista sofreu lesão na sua pia roubez. Dava de personal de ambulância contratada. Esse ciclista nesse sítio, mesmo depois, rapidamente, transportada para Poli. A pede presença de polícia antitráfego, fazia mais investigação na esse sítio. Durante a perseguição, tem seis nove quatro detenções para posições de arma e droga. Bom trabalho de polícia pone que logra de detenir quatro homens para posições de arma e também droga na área do Norte Rosendal. Che a março de 16 de outubro, estava de uma hora na minha gente, a central de polícia recebeu informação que algum homem sospechoso estava daí em algum caixa, provavelmente procedente de ladronismo, de um ven. O ven é que era señalado na área de Gibraltar. Mesura personal de time de mantenção de ordem público, a comissão vai da direção e atopou com um auto com quatro ocupantes adem. No momento que o chofeiro anota o veículo policial na cruzada Blanquia, ou em Latina, ela exce a velocidade e corre para fora do sítio. A polícia comece com perseguição atrás do veículo e anota com o ocupante que não aventa um arma de candela fora do auto. A polícia logra para o veículo de um salão e a comissão com um controle. Tem um tasco onde o ocupante não estava tendo no seu poder a ir confiscar um arma de candela. Tem um veículo que a polícia a ir confiscar seis três sacos com cocaína, píldora de camagra, cinco sacos com marihuana. O sitio a polícia detenir o homem não sospechoso NAC, 30 anos de edad, EADN de 23 anos de edad, GSS de 23 anos de edad, EADN de 28 anos de edad, turno assim na corção. Continuando com a investigação, a polícia tendo a entrada a oficial tem dois casos na Vila Tina UER e a que ainda confiscou um candidato de que a gente apresenta o sospechoso NAC, do lado de um pescalo com a ordenada de encarcelamento pendente de mais investigação. Está cena que oito de Abenonche central tem uma chamada com na altura de julho um caso de tiramento que vai tomar lugar. Está cena que o patrôl chega no sítio de viajar e no caso para trás de julho também tem um candidato que agora a situação está mostrando um golpe grave. Está pedindo de viajar para uma ambulância, a ambulância chega no sítio mas lamentávelmente o personal de ambulância não pode fazer nada mais que a pessoa aqui. para 8h50 Dr. Brett Cruz está constatado morto de Rá Gerigori nasce dia 21 de dezembro 1985 na Aruba. Manebo sobre o Acaba recherja a chegar no sítio e também a polícia técnica está sendo o lugar completo para o Acaba que turnam para o SACAFO para a investigação aqui. Também está sendo no sítio para o Acaba vão e a família para o Acaba tem um golpe e tristeza que é bom e terá o Acaba não pode ter uma versão tomando lugar não pode ter exatamente o que acontece desde um rato do Departamento de Recherche que está fazendo um trabalho para o Acaba que o Acaba tomou lugar. para o Acaba que o Acaba não pode ter um viajamento do Pueblo de Aruba que o Acaba para o Acaba ou seja algo por favor chamá-nos T-Plan de Polícia 111-4-1 que o Acaba ou seja algo que o Acaba não pode ter o Acaba e o Acaba que o Acaba que o Acaba e o Acaba